Tem novidade no caso do baterista que foi atingido por um carro e prensado contra o próprio veículo quando guardava os equipamentos do show. Você lembra disso? Foi em Águas Lindas. A gente contou essa história aqui. A gente vai ver o que tem de atualização nesse caso. Olha aí. Tudo isso aconteceu no domingo, dia 27 de novembro deste ano. De acordo com os familiares, o Alisson Rodrigues é baterista e estava tocando com a banda em um bar da cidade de Águas Lindas de Goiás. Depois do show, ele estacionou o carro na porta do estabelecimento e estava guardando os equipamentos. Quando, de repente, um carro totalmente descontrolado o atingiu e, consequentemente, também atingiu o carro dele. Por muito pouco, a namorada de o Alisson também não foi atingida, como a gente percebe nas imagens. Já o Alisson sofreu um corte profundo na cabeça e machucou as duas pernas. Logo em seguida, o SAMU foi acionado e o baterista encaminhado ao Hospital Público de Águas Lindas. Logo depois, o Alisson foi transferido para o Hugo, que é o Hospital de Urgências de Goiânia. O jovem permanece sem previsão de alta no hospital. Ele passou por uma cirurgia e segue na enfermaria da unidade acompanhado dos pais e também da namorada. Segundo familiares, o Alisson vai ter que passar por uma nova cirurgia e fazer um enxerto nas pernas, pois perdeu músculo e pele. A namorada ainda disse que vai priorizar, neste momento, a saúde do baterista. Ainda não realizou o boletim de ocorrência, mas que ainda nesta semana irá até a Delegacia de Águas Lindas de Goiás para registrar essa ocorrência, para que tenha, então, uma investigação. Quem estava dirigindo o carro era uma mulher e a filha dela entrou em contato com a namorada de Alisson. Falou que a mãe fugiu porque ficou com muito medo e que não tinha visto que tinha, então, atropelado alguém na porta desse bar localizado em Águas Lindas de Goiás. É um drama, né? E aí